Olá pessoal, aproveitando que o trailer de Space Jam 2 lançou hoje, eu fui obrigado a levantar da minha cadeira e fazer um vídeo. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu sou um belo surfador de hype. Realmente, eu fui obrigado. O hype me obrigou. DRIP! Pra quem não sabe o que é Space Jam, eu vou explicar rapidamente. Space Jam, o original de 1996, caramba, eu nem tinha nascido. É um filme que reúne os personagens do Looney Tunes, como Pernalonga, Taz, Frajola, etc, etc, etc. Todos eles se juntam com Michael Jordan, eu sei, a criatividade não tem limites, e vão jogar basquete em um multiverso. Sim, eles realmente fizeram um filme disso, e o pior, ficou muito bom. Pelo menos eu gostei. Aí, 25 anos depois, agora, em 2021, depois de milhares de ideias para filmes frustrados e 159 Vilosos Furiosos diferentes ter sido lançados, realmente é infinito. Os caras se olham e perguntam, caramba, por que a gente não lançou um Space Jam 2? E assim nasceu, Space Jam 2. Mas vocês sabem bem a sociedade que vivemos hoje, e é bem difícil reproduzir algumas coisas que eram normais em 1996, como, por exemplo, alimentar o ramo do entretenimento furry da época. Aí vocês me perguntam, ok, mas por que alguns caras estão tão pistolas com esse novo Space Jam 2? Eu não sei, mas ao que tudo indica, mexeram o novo visual da coelha, e isso atingiu profundamente alguns caras a ponto de irem até o Twitter e reclamar dessa mudança. Vejam a diferença de uma para a outra aí na tela. Muitos reclamaram do novo visual, e muitos aplaudiram também, falaram, caramba, as mudanças são necessárias, né? Estamos no futuro, 2021, essa coisa de sexualizar boneca aí, de coelho, 3D, qual o sentido disso? Não tem nenhum sentido. Então, alguns aplaudiram, gostaram das mudanças e apoiaram, mas outros ficaram um pouco pistola com isso. Ao meu ver, isso realmente não faz nenhum sentido, eu realmente não ligo pra personagem de coelho em 3D. Por mim, colocava um coelho marrom do Minecraft lá, que tava perfeito, então é só colocar ali e jogar no meio. É Michael Jordan, LeBron James no Space Jam 2 e tava tudo perfeito, mas não, os caras quiseram mudar, então eu vejo como o Nobre também apoio aí essa mudança que é realmente necessária para os tempos atuais. E agora o questionamento que fica é, você, o que prefere? Comente abaixo e se inscreva no canal. Um abraço e é tos!